Caos na saúde, médicos de Caçapava entram em greve, pacientes que estavam com consultas marcadas voltam para casa sem atendimento. Só na UBS da Vila Menino Jesus foram 40 cancelamentos. Criminosos invadem casa e fazem refém casal de comerciantes de Potim. Bandidos fugiram com carros e diversos pertences das vítimas. Parte da quadrilha já foi localizada pela polícia. Por determinação da justiça, até o fim do ano, Prefeitura de Pindamonhangaba terá que demitir 50 funcionários comissionados. Fraude descoberta, esquema de venda de carros que eram furtados de locadoras de veículos, é desarticulado em São José dos Campos. Três pessoas foram presas em flagrante. Endereço de uma das manifestações culturais mais importantes de Taubaté, Casa do Figureiro, comemora 25 anos. O local reúne artesãos da cidade que mantêm viva uma tradição taubatiana. Destino Serra da Mantiqueira, rede hoteleira de Campos do Jordão, registra aumento nas reservas para as festas de fim de ano. E a expectativa é de lotação máxima no Réveillon. E na penúltima reportagem da série especial sobre alcatrazes em São Sebastião, conheça as espécies de aves que vivem na ilha. Terça-feira, 18 de dezembro. Este é o Bande Cidade, segunda edição. Boa noite pra você. Olá, muito boa noite. Pela segunda vez em menos de cinco meses, os médicos da rede pública de Caçapava voltaram a entrar em greve em protesto contra o atraso no pagamento dos salários. 16 profissionais cruzaram os braços e interromperam os atendimentos em 15 unidades de saúde. O município diz que busca recursos para regularizar a situação junto à empresa terceirizada responsável pelo serviço. Hoje, quem tinha consulta marcada nas unidades de saúde de Caçapava voltou para casa mais cedo. Só nesta UBS, na Vila Menino Jesus, 40 pacientes ficaram sem atendimento. Eles foram informados que os médicos que atuam na rede pública da cidade entraram em greve. 16 profissionais cruzaram os braços. Uma situação complicada que pegou a dona Helena de surpresa. Já a Rosalina, mesmo com a mobilidade comprometida, passou por várias unidades à procura de um médico. Mas todo esse corre-corre foi em vão. Ela não encontrou nenhum profissional trabalhando hoje. Todo mundo está precisando de ser atendido e nada, e nada. Os médicos da rede pública de Caçapava decidiram entrar em greve para reivindicar contra a falta de pagamento do salário referente ao mês de novembro. Já são 10 dias de atraso. Em julho, os moradores já viveram essa situação quando os atendimentos foram paralisados na cidade por falta de pagamento dos médicos e funcionários. O contrato com a atual empresa que administra o serviço de saúde na cidade termina no próximo domingo. Enquanto os salários não forem pagos, os atendimentos funcionam em apenas 4 das 19 unidades de saúde. Essa médica, que preferiu não ser identificada, conta que os atrasos no pagamento dos salários são frequentes. Sempre a prefeitura atrasa a transferência da verba para a empresa vigente. E aí, consequentemente, todos os funcionários acabam recebendo com atraso. Nós, médicos, acabamos sendo os últimos a receber. E a gente está lá todos os dias, mesmo sem receber, atendendo, dando a cara a tapa no trabalho. E a hora que é para a gente receber aquilo que nos é de direito, já foi trabalhado todo esse problema. Segundo a médica, a categoria esteve ontem reunida com representantes da prefeitura, numa tentativa de resolver a situação. Ontem teve uma reunião da empresa Caminho de Damasco com o prefeito e a secretária de saúde. Alguns médicos foram chamados a participar dessa reunião, mas chegando lá, fecharam as portas, não foram bem-vindos. Só depois, por meio de terceiros, foram ficar sabendo o que realmente tinha acontecido ou não. Ou se teria uma previsão, mas não tem essa previsão. Então, acabaram que bateram as portas na nossa cara. De acordo com a secretária de saúde de Caçapava, o município já está em busca de recursos para que a empresa pague os funcionários. A previsão é de que até a próxima quarta-feira os salários sejam pagos. Não posso falar qual é a data certa, porque eles estão levantando recursos para que isso seja feito. A polícia de Potim ainda procura por quatro dos sete suspeitos de assaltar e manter refém um casal de comerciantes. O crime foi durante a madrugada. Os criminosos invadiram a casa em busca de dinheiro e durante todo o tempo ameaçaram e agrediram as vítimas que foram amarradas. A quadrilha fugiu levando dois carros, uma moto, televisão, celular, além de dinheiro. Uma delas conseguiu se soltar e chamou a PM. Três suspeitos, sendo um menor, foram detidos e com eles a polícia recuperou os pertences roubados e também apreendeu a arma usada na ação. Em São José dos Campos, a polícia militar desarticulou um esquema de revenda de veículos pela internet que eram furtados de locadoras de carros. A denúncia partiu de um funcionário de uma empresa de seguros que armou uma transação com a quadrilha e acionou a PM que montou o cerco. Três homens que chegaram em dois veículos com emplacamento adulterado foram presos em flagrante por estelionato. Eles confessaram o crime. Também em São José dos Campos, durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão na Zona Leste, a Polícia Federal apreendeu na manhã de hoje um adolescente de 17 anos suspeito de participação no roubo de uma carga dos correios, ocorrido no dia 13 de setembro. Com ele foram encontrados uma pistola, munição, além de celulares. O menor foi encaminhado à Delegacia da Infância e da Juventude, onde aguardava audiência de custódia. Cerca de 50 funcionários comissionados devem ser desligados da Prefeitura de Pindamonhangaba nos próximos dias. O corte faz parte de uma adequação proposta pelo Ministério Público, que considera que determinadas funções, hoje ocupadas por cargos de confiança, deveriam ser exercidas por servidores concursados. Em nota, a Prefeitura disse que vai enviar um projeto para a Câmara Municipal, propondo as adequações necessárias, exigidas pela Justiça, para que seja possível a recontratação dos funcionários demitidos. Depois do intervalo, moradores do bairro Santa Helena, em Taubaté, reclamam de aranhas, ratos e baratas que estão aparecendo na casa deles. O problema pode estar vindo de dois terrenos abandonados. E ainda, a cultura popular em festa, Casa do Figureiro, em Taubaté, comemora 25 anos. O local foi erguido em homenagem ao talento dos atesãos da cidade. Para a seta para você, faltando três minutinhos para as sete da noite, continue com a gente. O Bande Cidade volta em instantes.